Oi gente, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Darman Santana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bora fazer mais uma questão? Olha só, antes de eu resolver essa questão, deixa eu falar pra você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, cara. Olha, o nosso canal é Explicaí Oficial, tá bom? Não esquece não, tá bom? Se inscreva, curta nossas mensagens e se não for pedir muito, deixe o seu comentário aí que é importantíssimo pra nossa evolução, tá bom? Vamos fazer questão? Bora! Enem 2016, primeira aplicação. Olha só que legal. Diz assim, E ele disse que a queima desse pneu produz gases e que esses gases, eles causam chuva ácida. Meus amigos, se esses gases causam chuva ácida, é porque esses gases são gases ácidos. Tudo bem? Agora, para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Veja, se eu quero, ao invés de eu lançar esse gás no ar pra ele produzir chuva ácida, ele disse que eu posso borbulhar esses gases numa solução. Então, esses gases serão jogados dentro dessa solução. Gente, se os gases são ácidos, diz aqui para o seu amigo Dan, Essa solução deve ser uma solução ácida ou básica? E vou escrever aqui. Ácida ou básica? Claro que é uma solução básica. Então, essa solução deve ser básica para neutralizar esse ácido. Então, eu tinha um pneu que eu queimei e produziu gases. Peguei esses gases e evitei que ele produzisse chuva ácida, mandei ele para uma solução básica. Ele disse assim, Considera as informações das substâncias listadas no quadro. Fenol. Fenol aqui, olha. O fenol em água, ele está produzindo H3O+. Então, esse fenol aqui é um ácido. Piridina. A piridina em água está produzindo OH-. Ela é uma base. Metilamina. Em água está produzindo hidroxila. Então, ela é uma base. Porque quem produz H3O+, é ácido. Quem produz OH- é base. Produz OH- é base. Hidrogênio fosfato de potássio. Produz OH-. É uma base. Hidrogênio sulfato de potássio. Produz H3O+. Então, esse é um ácido. Veja. Dessas substâncias, qual delas deve compor a solução? Pode ser o fenol? Não, porque eu quero uma solução básica. Então, isso aqui está fora. Eu não posso usar ele para produzir essa solução. Também não posso usar o hidrogênio sulfato de potássio. Esses dois, eu vou cancelar. Por que, Dan? Porque eles são ácidos. Eles produzem H3O+. E eu preciso de uma coisa que produza para mim uma base. Então, eu só posso ter esses três. Esses três aqui são verdades. Esses três estão corretos. Agora, vamos ver o que ele pede? Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes. Eu quero remover com maior eficiência. Maior eficiência. Então, eu quero... Se eu quero a maior eficiência, eu quero o mais básico. Eu quero o mais básico. O mais básico é aquele que vai ter uma constante de equilíbrio KB maior. Dan, e cadê a constante de equilíbrio? Está aqui, o valor da constante. Essa constante aqui é uma Ka, porque isso é um ácido. Essa constante aqui é uma KB, porque isso é uma base. Isso aqui é uma KB, isso aqui é uma KB, porque são bases. Isso aqui é uma Ka. Como esse não quero, esses três são KBs. Aí vem a pergunta, qual desses eu vou escolher? Quem tiver o maior valor de KB, é o mais básico, logo vai ser o mais eficiente para remover os gases ácidos da queima do pneu. Esse valor é 1,7 vezes 10⁻⁹, esse valor é 4,4 vezes 10⁻⁴, e esse valor é 2,8 vezes 10⁻². Esse é o maior valor de todos. Lembra que o expoente está negativo, 10⁻². Então, se esse é o maior valor de KB, então, hidrogênio fosfato de potássio é ele que é o mais básico. Então, ele, hidrogênio fosfato de potássio, hidrogênio fosfato de potássio, ele é o gabarito dessa questão. Gabarito letra D. Está bom? Não, 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 não.